E no vídeo de hoje de Bloxfruits, Roronô Spock mostrou o seu poder que estava escondido, aquele poder da calvície para o seu mestre Calvones e acompanha essa jornada. E com isso o Cory do Flamengo comeu a fruta Buda, assim se tornando o pirata mais forte, mais temido do bando dos guris. Guinness, olhe para os céus. Tô olhando, vejo porra nenhuma, toma a lua. Tá me vendo não? Não. Que tristeza. Você é uma estrela, é isso? Você não responde inscrito? Tô chegando, tô chegando. Ah, escura aqui, escura aqui. Puff. Deixa eu fazer uma revelação antes de mostrar para os meninos. Não, desgraça! Ah, mano, você estragou a lua toda triunfal, velho. Vai rir, meu nobre, vai lá. Tá olhando para mim? Tô, tô. Agora ó. Meu Deus do céu, sério, cara. Gostou? Eles já sabem? Não. Meu Deus. Hoje vai ser o seu dia. Vai nada? Vai. E olha aqui, não é para falar, viu? Olha aqui. O quê? Olha os caras, todo segredinho. Caraca! Mas não é para falar. Parece um pêssego. Olha aqui, Spock. Vem cá. Vou te ensinar como usar o Warhack nesse jogo. Gruda aqui onde eu estou. Tá. Agora move o seu mouse um pouco para a esquerda. Luke, the Warhack. Você vê através da parede, meu lado. Pior que eu não vejo, não. Juro para você, para mim não dá, não. Porque a parede não deixa. Guinness, o que você está usando aqui? Gui... Caralho! Ah, começou! Relaxa, relaxa. Eu voltei para o escritório, a primeira coisa que eu ouço... Luke, the Diagonal, Broda, velho. What? Eu estou muito longe do povo. Está tortão, velho. Tortão para a esquerda, what the fuck? Eu bato na diagonal também. Mano. Ai. Estou chorando, velho. Está olhando para mim, Sonsores? Ah. Ah. Está olhando? Aham. Spock. Vem cá. Agora o que eu vi, você deu um miquinho. Eu quero um miquinho. É o Twelves, mano. Respeita. É o Twelves dele, mano. Vou fazer igual se faz na dinastia medieval. Agora você é oficialmente, agora no outro ombro, a espada aqui. Um membro da tripulação mais calva desse planeta. Meus parabéns. O que é isso, mano? É uma recepção calorosa. Agora a minha. Olhe bem atentamente para mim, olhou? Estou lendo, estou lendo. Pausa crítica, bota a música de suspense no editão. Atenção e... E isso daqui? Isso é bom? Isso é bom? Isso é uma uva, cara. É literalmente uma uva, cara. Deixa eu roletar uma fruta aqui. Deixa eu roletar uma fruta aqui. Tem chance de vir a Buda aqui? Tem. Tem. Comprei uma fruta do Dragão. O quê? Brinx, brinx, brinx. Ah, vai cagar, mano. Eu falei... Poxa, você é muito jovem, manéio. Pera aí, pera aí. Eu vou comprar uma aqui. Quase tirou um... Caralho, mas a fruta do meteoro. A fruta do meteoro. Caralho, Poxa, olha ali a fruta ali, ó. Mano, desgraça. E aí, velho? Oxi, não está saindo? Cadê ele? Tá, pega! Não, ele sai sim pra cá. Eu já vi ele aqui uma vez, mano. Beleza, mas ataca ele. Aproveita, vai. Não dá, animal. Tem uma parede. Você está atirando, mano. É o Spock, seu animal. Não, foi você. Vai, bate. Você empurrou. Vem cá, vem cá, vem cá. Guilherme, é seu. Vai, vai, vai. Vai, Guilherme, tá no vermelho. Vai, Guilherme. Você me matou! Eu matei o Spock? Matou! Ai, desgraça! Olha, perde até o fôlego. Caramba, velho. Espera aí, vira o Venom aí. Ó, o Soul Zones é o Venom, tá vendo ali? Ó. Eu sou o lixeiro do servidor, aqui, ó. Caraca, você já está no ó, já está com o manguito inteiro. É, ué. Você acha que catar lixo é fácil, mano? Dá licença, pô. Ô, o Noiz é meio besta, por isso que eu amo o Noiz, velho. Espera aí, espera aí. Você, o Spock, aperta a J. Apertei. Caralho, ó o luva de pedreiro. Cadê ele, mano? Você é todo leguinho. Eu só não te dou uma porrada, mano, porque você vai perder isso aí. Não, ó, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui agora, vocês estão preparados? Ah. Ó, as três. As três. Ó, empunha ela. Deixa eu ver a empunhadura aí. Caralho. É, moleque. Ó, Guinness, Guinness. Fala tu. Ai. Vamos fazer um jogo? Vamos. Vamos chamar. Ó, imagina a situação. A gente abre o Roblox, cria um jogo meio que baseado num anime, onde a gente come frutas e fica matando um monte de bicho, velho. O que você acha da ideia? Eu acho uma péssima ideia. Pros desenvolvedores de Bloxfruits, oportunidade única de fazer frutas nossas, hein? Vamos conversar, vamos conversar. Meteu? Meteu? Meteu. Meteu, meteu. Mete a oportunidade para os guris e os monos no chão. Baconzitos em os monos. Baconzitos em os monos. Não, não dá. Olha ele lá, olha ele lá. Tá, o Guinness tem um negócio muito importante pra te mostrar, Corey. Mas antes, o Pocão, olhe para ele. Ah, não. Eita, pega! Gigantesco! Ihuuu! Senhores, temos o nosso tanque. Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Eu sou o bonecão do posto, Fih. Eita aí. É o Mikelano! Ó. Caraca! Caraca, gostei. Tá vendo o que é fácil de upar com essa fruta? Tão vendo, agora eu percebi. Mas enfim, primeiramente, meus parabéns, Cordas, pela nova fruta. Segundamente, o irmão Spock, vejo o procedimento estético pelo qual ele passou. Aí, tá vendo o meu procedimento? Ah, que boa! Cara, aqui, aqui ó, brilhante. O cara, é de incrível, olha aí. Em terceiro lugar, olha o Guinness. Ah, agora você pode ter essa bosta aí. Ele comeu, comeu. Ele comeu, ele comeu. Dá um abraço, Corda! Dá prazer! É sempre bom ver a tripulação interagindo em tempo real, né mano? Olha aí. Eu sou o Homem Miju! Eu me tornei o Miju gigante! Espere, espere, você falou Homem Miju! Meu Deus, olha aí. Eu errei, peraí. Homem Miju, você disse? Nossa, parabéns, ó. É verdade, agora que me dei conta. Olha pra mim! Olha pra mim! O Guinness acabou de perder a habilidade de voar, mano. É verdade! Mas vale a pena, pelo menos vai ficar legal o jogo agora. Mas pelo menos você sabe o que é voar, né Guinness? O Cor até hoje não dá. Até hoje eu nunca voei. Enquanto isso, eu e o Spock estamos fazendo aqui uma... Saudação muito forte. Uma sarrada. Atenção! Eu não tô te vendo. Atenção! Atenção! Vocês estão na Ilha dos Gorilas? É isso? Sim, sim. Mano, ele tá com o que vem. Não, não, não! Não, não sabia dessa não. A galera me avisou. Falou, ah, põe seu estilo de combate e usa o Buda junto. Conta com os... Souzones, qual que é a cidade... Agora usaram um golpe muito pouco aqui. Souzones, qual que é o lugar do mapa mundi preferido do Core agora? Taubaté. Não, Budapeste. Nossa, meu Deus. Ah, chora. Se você conseguir matar o Guinness, ele não vai te bater com nada. Ele só vai dar isso aí. Se você conseguir matar ele, eu te dou uma fruta. Grax. Micho! Errou, errou. Cadê os dois? Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Vem, Aguinas! Deixa eu me mostrar o poder do mijo! Ele me perdeu, né? Ele me perdeu, incrível. Perdeu, perdeu. O Gabs, é incrível, cara. Perdeu. Não, eu sei onde ele tá. Calma, eu tô focalizando o meu filho aqui pra... Vamos fazer um novo jogo aqui, Gabs. Vem cá, vem cá. Esse aqui é mais fácil. Ah, você tá de hack, filha da mãe? Eu tô. Vem cá, Gabs. Eu queria aqui pra eu voltar o seu homem mijo. Esse jogo é bem simples, tá? Ah, ó, faz o seguinte, você vai se esconder em uma dessas árvores e eu tenho que encontrar você. Se eu não te encontrar em um minuto, eu te dou uma fruta. Caso contrário, você me dá uma fruta, pode ser? Pode ser, mas é só nessa ilha aqui? Isso, em uma dessas árvores aí. Tô indo, posso fazer uma coisa esconder? Tô indo esconder. Pode, faz. Ah, eu desliguei meu hacker. Faz sentido. Beleza, acho que não deu muito. Vai pra aquela ali, ó. Peraí, peraí. Você vai ficar parado por quanto tempo? Ahn... 30 segundos. Quando eu puder sair, você me avisa. Ok. Beleza. Combinado. Ele tá aqui, ó! 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 Pode sair. Caramba, Gabi, deixa eu te falar. O que o Guinness falou não tá 100% errado. Porque fruto do diabo, ele pode nascer só embaixo de árvore. Mas a forma mais fácil de você encontrar é roletando. Você vai lá no fruto dos mamacos e roleta. É verdade, o do Guinness, ele achou embaixo de uma árvore. Ó o Gabs morrendo, entrei. Pô, você cala a boca e me respeita, hein, véio. Soltar. Que isso? Cadê o cara? Não, ele morreu! Ai! E aí, Guinness? Aqui é o seu capitão, o Portugas de Solzones. Estou aqui apenas querendo saber como é que tá o treinamento do nosso menino Beggs. Cara, ele aprendeu, só que ele continua morrendo incrivelmente. Não sei mais o que eu faço. Ele já consegue usar a segunda habilidade, o X? Pergunta pra ele aí. Gabs, aperta o X. Ah, X? Não. Não, ainda não. É preocupante, precisamos fazer a raid logo. Gabs, mata ele pra você não bagulho. Guinness, você tá autorizado a utilizar métodos mais didáticos, se é que você me entende com ele, tá? Ixi, cadê o cara, véio? Vou te botar uma coisa legal que eu aprendi, João. Olá, senhor Orocórdia do Flamingo. Lembra quando você matou… Meu querido capitão, tem umas coisas pra te mostrar. Peraí, peraí, deixa eu ensinar ele rapidinho. Tá, deixa eu ensinar aqui. Lembra quando eu bati pra caceta naquele King Kong e você deu um tapa nele e morreu? É assim, ó, vou te ensinar aqui um PVP que eu descobri aqui do game sozinho, ó. Cê bate e dá dash, ó, bateu e dá dash, bateu e dá dash, bateu e dá dash, entendeu? Assim cê não toma dano, ou se tomar é bem raramente que cê toma dano. Olha a coelha do Flamingo, sacou? Olha o que tá na minha mão aqui. Nunca pra frente, sempre por um lado. Essa daí seria a Fênix? É a do demônio, a do domínio. Entendeu? Bateu por um lado. Nossa! Onde é que eu roleto uma fruta ali, Corey, naquela… Fruta da fumaça. Sabe onde… A merda, né? Cheguei na Nova Ilha finalmente! Ah não, tem mais de 400 metros aqui. Eu caí, né? Pra variar. Os guris, tá todo mundo upando no mar 2 e eu tô aqui ainda. Galera, eu tenho que acelerar esse daqui no último, no último. Que ilha que é essa? Ué! É um buracão, véi. Ô, eu vim pra uma ilha aqui que eu tô com muito medo de entrar nessa ilha. Qual? Ela é um buraco no mar? É sim, é a Ilha dos Homens Peixes. Ela é embaixo d'água. Ah, tá de boa. Eu não vou morrer não? Não. Pode ir de boa. Agora, finalmente cheguei na Ilha dos Homens Peixes. E no próximo capítulo, vamos ver como será a bandeira dos guris. Quem vai ser o cara mais criativo fazendo a bandeira, hein? Então, aqui o pano nos tritão ainda, ó. É tritão isso daqui? Eu acho que é. Dale. Mano, eu gostei desse poder aqui, ó. Ó, ó, ó. Dale, bolona! Se tiver uma forma melhor, galera, de usar esses poderes, mano. Me dá um toque aí, véi. Isso me chateia muito quando é um nivelzinho só. Tá vendo? Mas, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, não esqueça de deixar aquele beijinho, aquele gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal que é muito importante. Tá saindo vídeo de Blocks Fruits todos os dias, tá certo? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau!